Olá, eu sou o professor José Luiz. Bom, se você está aqui nesse vídeo, porque você está com um problema igual o meu aqui, você tenta excluir a pasta e ele fica aparecendo essa mensagem, tentar novamente, aí você clica, ele não sai do lugar. Você pode reiniciar, desligar, ligar a máquina, fazer uma oração, ele não vai sair, ela não apaga. Então, como solucionar esse problema? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo, você vai baixar esses dois arquivinhos aqui. Então, eu vou baixar aqui o primeiro. Eu vou baixar ele aqui na minha área de trabalho mesmo, depois eu vou apagar. Ele não vai instalar nada mesmo, então é só um arquivo que depois é fácil apagar. Vou baixar o arquivo 2 também. Beleza. Baixei os dois. Aí, eu vou vir aqui, eu tenho aqui o remover. Agora, a pasta está até me atrapalhando aqui. Ela ficou com o título grande ali. Eu vou vir aqui primeiro nesse, que é o adicionar. Vou dar dois cliques aqui nele. Vou executar. Vou colocar sim aí na mensagem que vai aparecer. Vou colocar sim novamente. Aí, agora eu vou clicar com o botão direito aqui na pasta e vou clicar nessa opção, obter controle total. Vou colocar sim. Aí, agora eu vou clicar com o botão direito novamente nela. Vou no excluir. Sim. Olha lá. Ainda não resolveu. Bom, caso essa opção aqui, né, ela não tenha solucionado o seu problema, você vai clicar com o botão direito aqui. Aí, provavelmente você vai ter aí o programa WinRAR no seu computador. Se você não tiver, é só instalar o WinRAR. Vou deixar aí também o link na descrição. Aí, eu vou vir aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Adicionar para... Pode ser para o arquivo. Eu vou colocar aqui, ó. Para o arquivo. Tem que ser aqui, na verdade. Aí, eu vou marcar essa opção aqui, ó. Excluir arquivos após a compressão. Vou dar um OK. Olha lá. Ele criou aqui a pasta comprimida, né? Excluiu aquela pasta que eu não estava conseguindo excluir. Agora, eu consigo excluir essa aqui, ó. Olha lá, ó. Fácil, né? Depois disso, eu posso vir aqui, ó. Vou remover aqui o controle total que eu tinha instalado. Sim, sim, OK. E eu posso excluir agora também esses dois arquivos. Beleza? Então, tem aí duas opções. Se a primeira não der certo, você pode tentar a segunda. Uma das duas vai dar certo. Beleza? Se você gostou do vídeo, dá like. Se inscreve no canal. E é isso aí. Valeu! E aí, ó. E aí, ó.